Dentre as aplicações que podem tornar a sala de aula ou o trabalho em casa com tecnologia mais interessante, vamos hoje destacar aqui uma que se relaciona mais com a área do vídeo. Chama-se AdPuzzle. O AdPuzzle, neste momento, é uma extensão para o browser, para o navegador Chrome e uma aplicação de iOS, portanto, para iPads ou telemóveis iPhone. O que o AdPuzzle faz é algo de muito simples, mas também muito prático. Ele permite transformar filmes do YouTube ou da Khan Academy. Quero isso dizer que muitas vezes o professor encontra filmes que têm partes que lhe interessam, mas não todo e pretende usar apenas essa parte. Depois, com esta extensão instalada do AdPuzzle, é possível recortar a parte do filme que nos interessa, deitar o resto fora, basicamente, e ainda mais, acrescentar outros elementos que possam enriquecer. Se o filme, por exemplo, for noutra língua, o professor pode traduzi-lo e gravar a sua voz através do microfone do seu tablet, ou do microfone do seu telemóvel, ou do seu portátil. Gravar a locução, fazer a explicação do filme. Para além disso, também é possível, e isto é extremamente interessante, fazer uma pequena avaliação no fim do filme. Portanto, o professor pode colocar pistas para a exploração e depois seguir uma série de questões que vão permitir ao professor e ao aluno saber se, efetivamente, a mensagem, aquilo que era para estar a ser transmitido, foi ou não foi captado. Logo, permitindo, então, fazer uma correção e uma adaptação em relação aos objetivos da aprendizagem. Como disse, serve para a aula, para ser utilizado na aula, serve também para poder ser utilizado em casa. Vamos agora ver como é que esta aplicação funciona, como é que ela se instala, e vão ver que é extremamente simples e extremamente prática.